Mato Grosso em alerta, oferecimento Supermercado Polo Centro, o supermercado do cliente inteligente. Catarinense Materiais para Construção, do piso ao teto, você encontra tudo aqui. Brás Gás, aqui seu gás dura muito mais. E NPT, loja Loucos por Tereré, a sua melhor opção para se refrescar do calor com um delicioso Tereré. Notícias No ar, Mato Grosso em alerta. Apresentação, Cauana Micaele. Olá, estou começando mais um Mato Grosso em alerta. Depois de alguns dias de folga aqui no Mato Grosso, mas não... Ah, não sei se vocês puderem acompanhar, porque está cheio de conteúdo ainda, pessoal. E agora você vai conferir os estados da cadeia de hoje. Se a placa do seu carro ainda não é esse padrão Mercosul, ainda é aquela cinza antiga, presta bastante atenção, porque tem novidade, viu? Você pode solicitar a troca da placa do seu carro através do aplicativo MT Cidadão. É isso mesmo, basta entrar lá na aba Veículos, Troca de Placa, Mercosul, e você já consegue aí agendar e fazer todos os trâmites para poder trocar a placa do seu carro. Hoje vamos conhecer a história da moradora do município de Nova Mutum, Luciane Maier, de 37 anos. Casada, mãe de dois filhos e trabalha na Secretaria Municipal de Saúde. Recentemente descobriu o diagnóstico de câncer de mama. E com muita fé, coragem e determinação, luta por sua recuperação. Galano, nesta quarta-feira 20, a equipe do Mato Grosso e Alerta esteve acompanhando um evento sobre a campanha do Outubro Rosa, a ONU, a equipe da Tatiel, o primeiro Rogério, falaram sobre a importância do Outubro Rosa, o que é o câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce, como também qual o exame, a prevenção do câncer de mama, a importância de mulheres entre 40 e 49 anos, carinhentos anos de exame e entre outros assuntos. Na próxima semana, de segunda a sexta-feira, o caminhão do Hospital do Amor de Barretos estará estacionado aqui em Sorriso, em frente ao Ambulatório Multiprofissional de Especialidades na Avenida Brasil. No veículo, especialmente adaptado para funcionar como um centro de atendimento médico, serão disponibilizados exames de mamografia e Papa Nicolau, o preventivo de colo de útero. A seleção de imóveis, um dia histórico para a nossa querida cidade. Hoje o prefeito Leucir, através do governo de estado, governador Mauro Mendes, deputado Eduardo Botelho, secretário da CEAF, Silvano do Amaral, recebendo uma escavadeira hidráulica. Isso é histórico para o município e também um prefeito imbuído em pró de uma saúde cada vez melhor, comprando com recursos próprios, no município de Nobres, uma ambulância Relux, que irá atender a comunidade de roda d'água. Tudo isso e muito mais você contém logo após o seu nome comercial. Vem aí! O show de prêmios Polo Centro! A cada cinquenta reais em compras, você ganha o cupom para concorrer a mais de cinquenta mil reais em prêmios. Isso mesmo! A cada cinquenta reais em compras, você ganha o cupom e concorra a mais de cinquenta mil reais em prêmios. São muitas chances de você e sua família ganhar. Boas compras e boa sorte! O sorteio será realizado no dia oito de janeiro de dois mil e vinte e dois. Participe! Polo Centro! O super do cliente inteligente! Vem aí! Vem aí! Festival de prêmios da Catarinense, quarenta anos! Mais de quarenta prêmios! O maior festival de prêmios da região! Nas compras a partir de quarenta reais, ganhe um cupom e concorra! Dez bicicletas mountain bike, dez televisores, trinta e duas polegadas, dez vale compras de mil reais e dez vale compras de quinhentos reais. E tem mais! Sorteio de um carro Fiat Mobi zero quilômetro! O sorteio será realizado dia dezoito de dezembro de dois mil e vinte e um, a partir das nove horas. Festival de prêmios da Catarinense, são mais de quarenta prêmios, boas compras e boa sorte! Catarinense, construindo sonhos! Venha para o Festival de Prêmios da Catarinense! E você é aqui! Gás de cozinha, água mineral e óleos lubrificantes é com a Brasgás, dura muito mais! Ligue grátis zero oitocentos meia quatro sete cartões de dez, três três sete meia doze oito quatro e celular nove nove meia quatro três zero nove meia um. Aceitamos cartão Visa, Mastercard e América. Preços especiais, credibilidade, tradição, equipe qualificada com a entrega mais rápida da cidade. Ligue grátis zero oitocentos meia quatro sete cartões de dez. Tá com calor? Quer se refrescar? Então a dica é, tome um tereré com produtos da loja LPT. Loucos por tereré, ervas, copos, bombas, garrafas e gelo. Você encontra na LPT, na rua Osvaldo da Silva Campos, em frente à Praça Josino Serra, no Centro de Nobres. Venha nos fazer uma visita. Atenção, o uso de máscara é obrigatório. De volta com a nossa válvula comercial. Agora você vai acompanhar uma matéria especial da nossa equipe, que esteve lá na UBS do Jardim Petrópolis, onde teve um evento falando sobre o Outubro Rosa. Você confere aí. Cauana, nesta quarta-feira 20, a equipe do Mato Grosso em Alerta esteve acompanhando um evento sobre a campanha do Outubro Rosa. A ONU, a enfermeira Tatiel, o enfermeiro Rogério, falaram sobre a importância do Outubro Rosa, o que é o câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce, como também do autoexame, a prevenção do câncer de mama, a importância de mulheres entre 40 e 49 anos estarem realizando este exame e entre outros assuntos. Você vai cobrir mais detalhes agora na matéria. A Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Petrópolis, através da sua equipe mista de profissionais de saúde, recebeu na manhã da última quarta-feira 20, mulheres representativas do universo familiar das comunidades aglomeradas para o encontro sobre o tema Outubro Rosa. Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, Edilman Conceição Rondon, esteve presente e no ato da abertura abordou a criação do dia representativo do Outubro Rosa. A Secretaria de Saúde citou fato familiar para garantir a ênfase à necessidade da prevenção através das palestras orientativas dos exames de rotina e das consultas. O Outubro Rosa, na verdade, ele surgiu na década de 90, nos Estados Unidos, né? No Brasil, foi chegar em 2002, bem pouquinho, mas em 2008, começaram realmente essa campanha do Outubro Rosa, né? Que é na prevenção do câncer de mama. Então, eu falo a dar essa importância porque eu passei por isso na minha família, né? Em 2016, na campanha do Outubro Rosa, 2016, a minha irmã, ela fez a prevenção, né? No posto de saúde do Ibirabá. E antes disso, com a auto, com o toque, né? Que é o que a gente tem que fazer, ela já sentiu um diálogo no seio diferente. Então, no Outubro Rosa, ela procurou o posto de saúde dela e, infelizmente, ela descobriu que estava com câncer de mama maligno, né? Então, eu passei isso pela minha família, nós voltamos junto com ela, mas graças a Deus, né? Como foi precoce, por isso, a importância dessas campanhas, né? Dessa prevenção, como ela descobriu precoce, ela fez os tratamentos, ela fez 16 sessões de hidroterapia, o câncer estava bem avançado. Ela fez 29 radiografia, raro, né? Radioterapia e, graças a Deus, ela está super bem, fez a cirurgia. É isso que foi em 2017 e, agora, de 6 em 6 meses, ela ainda faz o acompanhamento, mas não deu metástase e ela está super bem. Então, assim, o que eu quis trazer para vocês é essa importância. Nós, como mulheres, nos anos, não vimos isso, né? E é tão importante para nós, e a gente sabe que o câncer de mama, no mundo, é o sentido de um câncer, né? Que mais afeta a comunidade. Então, eu quero parabenizar a equipe, o doutor e toda a equipe, de todo mundo, desde os serviços gerais, né? Que façam as coisas com tanto carinho e agrado, para agradar a comunidade. Aberto pela enfermeira Tatielia Velar, o evento que marcou o dia especial do Outubro Rosa, teve a participação da equipe da Unidade de Saúde e o envolvimento de agentes comunitários de saúde. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células desordenadas que formam um tumor. E esse tumor, dependendo de algumas mulheres, ele acha de forma mais rápida e, outras vezes, de forma mais lentificada. E para prevenir que a mulher tenha o câncer de mama, existem várias maneiras. Uma delas, e com muita eficácia, é o autoexame das mamas, que é quando a mulher mesma faz o autoexame das mamas em casa, na frente do espelho, ou na hora que está tomando banho, aproveitando a espuma do sabonete. O câncer de mama, ele é um dos principais fatores de morte para as mulheres no mundo, não somente no Brasil. E, então, o Outubro Rosa, esse mês de outubro, ele veio como uma campanha para orientar, para conscientizar as mulheres, conscientizar a população em geral, sobre a grande importância do diagnóstico precoce. Nós, aqui na Unidade Jardim Petrópolis, convidamos as mulheres acima de 50 anos para estar fazendo, realizando a mamografia. Então, a gente vai coletar os dados dessas mulheres para poder passar o resultado para elas. Outro assunto muito importante que tem que ser destacado é sobre a importância da mulher se conhecer, da mulher conhecer o seu próprio corpo. A partir do momento que a mulher perceber que tem alguma retração da mama, que tem alguma secreção saindo pelo mamilo, ou que tem alguma coloração diferente, que a mulher procure a Unidade Básica de Saúde para estar sendo avaliada, tanto pela enfermeira, tanto pela médica. A gente está aqui de segunda a sexta, das 7h às 11h, das 1h às 5h da tarde. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma curiosidade sobre, vem até a Unidade Básica de Saúde, que a gente está aqui para receber vocês, tá bom? Quero agradecer também a toda a população em geral, a todas as pessoas envolvidas para que o evento pudesse acontecer. A nossa Secretária de Saúde, Edilma Rondon, os palestrantes que foram convidados, o enfermeiro Rogério Frazão, e a nutricionista Sueli. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela participação. Houve ainda a apresentação do grupo Filhas e Sion da Igreja Básica Nacional, e também distribuição de brindos. O leão significa Jesus Cristo. O leão da filha do João, o rei do Senhor, o Senhor, o Senhor. Ele se faz pra cima da mulher de uma casa. Jesus, 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 Jesus. Vem saltado sobre os montes de Jerusalém. Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus. Vem soltar o sol e os vozes De Jerusalém é o seu nome Solta-me, meu caro enxonada Vem te esperando, meu caro é o seu nome Solta-me, meu caro é o seu nome Volta-me, meu caro é o seu nome Solta-me, meu caro é o seu nome Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu sou eu uma noiva apaixonada Te esperando para dançar Vem soltar do sol e dos mortes Desenvolvizar meu sonho Sou um valor emocional Que te estreia Agufar meu sonho Éesu 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 O Outubro Rosa é um movimento de nível internacional que aborda principalmente a necessidade da conscientização do segmento feminino para o controle do câncer de mama. O evento temático realizado na Oidade de Saúde do bairro Jardim Petrópolis é uma dessas realidades que necessitam estar em funcionamento o ano inteiro, levando ao conhecimento das mulheres a necessidade da prevenção, muito antes que a doença instale na mulher. O enfermeiro Rogério ministrou sobre o tema Outubro Rosa, salientando às mulheres presentes a necessidade do autoexame, como também de fazer o exame preventivo. O Outubro Rosa é um Outubro especial dedicado às mulheres para o mês de prevenção do câncer de mama e o câncer de colo de útero. E aí com isso aqui, noções, noções como a mulher deve se cuidar, como deve fazer a oficina das mamas, como procurar um serviço de mamografia no nosso município. Então é um mês muito de importância para que nós atingimos a busca ativa, atingindo nossas metas. A Adriane Costa, moradora do Jardim Petrópolis, ressaltou a importância da realização do evento Outubro Rosa e ainda agradeceu à Prefeitura de Nobres, à Secretaria de Saúde e toda a equipe da UBS do Jardim Petrópolis pela realização deste evento e pela preocupação com a saúde das mulheres do bairro. Então, a importância é boa para as mulheres, né? Para se conscientizar, para vir fazer o exame, tanto do colo do útero, como de mama também, né? E é muito bom a participação de todas as mulheres do nosso bairro, eu que sou moradora do bairro, né? E fico muito feliz por ver todas as mulheres aqui. Quero também agradecer a Prefeitura, a Secretaria de Saúde também pelo evento. Quero parabenizar também a nossa enfermeira Tatiane, a nossa doutora, a doutora Jane, né? A nossa médica da UBS. Quero parabenizar a todos que estavam aqui presentes e a Prefeitura também. Com apoio técnico e imagens do gigante, Mark Lopes para o Mato Grosso. Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não tá usando o ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. Energia e água. Evite o desperdício. Para não faltar depois. Gente, agora, ainda falando nesse assunto, no autobro rosa, a conscientização das mulheres que fazem o exame, o autoexame, vocês vão conferir agora uma história emocionante de uma mulher, quase que é uma luta, que conseguiu vencer o câncer de mama. Você vai conferir agora a história dela. Eu agradeço muito a Deus também. Adeus pela minha família. Hoje vamos conhecer a história da moradora do município de Nova Amutum, Luciane Maier, de 37 anos. Casada, mãe de dois filhos e trabalha na Secretaria Municipal de Saúde. Recentemente descobriu o diagnóstico de câncer de mama. E com muita fé, coragem e determinação, luta por sua recuperação. Em janeiro deste ano, de 2021, eu percebi que tinha uma massa na minha mama. Não necessariamente um nódulo, um caroço, mas uma massa. E como eu tinha acabado de parar de amamentar, o meu filho, que hoje está com um ano e meio, e aí eu percebi que era uma coisa diferente na minha mama, que não estava normal. E aí eu procurei um ginecologista, marquei uma consulta, fui no ginecologista, mas assim, sempre muito despreocupada de que não era nada, porque eu tinha acabado de amamentar e que a gente não pensa que poderia ser um câncer de mama. Aí o doutor pediu para mim um exame, uma ultrassom, eu fiz também esse ultrassom, mas assim, nunca indicando um sinal de alerta, sempre que seria uma coisa, uma massa, um nodo de gordura, uma coisa assim. Aí quando eu fui fazer a mamografia, que aí realmente na mamografia detectou e indicou para mim fazer biópsia. Aí, até todas essas consultas e exames, então em agosto, no dia 25 de agosto, que foi o dia do aniversário da minha mãe, saiu o resultado como sendo o carcinoma mamário. E aí, claro, é um baque. A gente está com a vida profissional, pessoal, organizada, você vai para o trabalho, os filhos vão para a escola, então parece que está tudo andando tão bem e aí vem uma notícia dessas para mexer com a estrutura da gente mesmo. que aí foi um baque muito grande, porque tenho uma filha de 7 anos e um filho de um ano e meio e agora o que vai ser para os meus filhos, com quem que eles vão ficar, como é que vai ser a minha vida daqui para frente. E aí a gente vai buscando forças para se restabelecer. Luciane iniciou os tratamentos e as quimioterapias, se deslocando para a capital, Cuiabá. Ao passar por todo esse processo difícil, ela relembra a história do seu pai, que foi vítima de um câncer no pulmão. Quando eu recebi a notícia, assim, quando eu abri o exame, a biópsia, que deu um resultado positivo, a gente pensa muito em pessoas que já tiveram, né? E uma delas foi o meu pai, que teve câncer de pulmão. A gente descobriu tarde, ele descobriu tarde. Então, ele, por mais que começou o tratamento, fez uma cirurgia, mas ele não conseguiu vencer a doença, né? E aí eu comecei a pensar, não, mas tem muitas mulheres que tiveram também câncer de mama, que eu conheci, que trataram, que superaram e que hoje estão bem. E aí foi de onde veio, vindo as forças. Não, eu vou ter que tratar, eu vou ter que me cuidar, eu vou sair dessa porque eu tenho meus filhos. Eu quero ver eles crescer, quero ver eles se formar, quero ver eles trabalhar. Eu quero continuar aí também trabalhando. Neste momento delicado em sua vida, ela conta com o apoio de colegas, amigos e a sua base, a família. Eu agradeço muito a Deus por ter a minha família aqui. o meu esposo, a minha mãe, a minha irmã, que são pessoas que estão ali para o suporte mesmo, o suporte familiar, o suporte emocional que a gente precisa, né? Com o diagnóstico de câncer de mama, seu cabelo caiu e ao retornar para seu trabalho, Luciane teve uma enorme surpresa. Seus colegas de trabalho estavam com um lenço na cabeça e alguns rasparam o cabelo em sua homenagem. Retornei ao trabalho após a segunda sessão, já sei o meu cabelo e me deparei. Nem sei se são colegas, acho que são amigos, eu chamei de família, estavam todos lá do trabalho me esperando. de toquinha, de lenço no cabelo. Os meninos até rasparam, cortaram o cabelo curto. Eu me senti tão acolhida, tão igual ali naquele momento, que parece que se tornou leve. Porque antes de vir para o trabalho, eu olhei para o lenço antes de amarrar no meu cabelo. Aí eu pensei, hoje eu vou estar diferente de todo mundo lá. E aí eu cheguei e estava todo mundo igual a mim. Foi um momento muito marcante, muito emocionante. No dia que eu fui cortar o meu cabelo também, teve uma colega que estava lá me esperando com o cabelo raspado. E também me dando força, me dando apoio, me dando dicas. Então, assim, são pessoas que têm me ajudado muito a passar por todo esse processo e por esse momento. A campanha Outubro Rosa vem justamente para a prevenção e conscientização do câncer de mama, o diagnóstico precoce que contribui para a redução das vítimas da doença. O câncer de mama hoje, ele é tratável, tem cura. O médico mesmo falou, o quanto antes iniciar o tratamento, a chance de cura é mais de 95%. Mas se, por exemplo, ele começou na mama e é diagnosticado muito tarde, ele já se instalou em outros órgãos do nosso corpo, pulmão, ou fígado, ou rim, em outros locais, aí é mais difícil o tratamento e aí sim as chances de cura cada vez vão diminuindo mais. Então, por isso, na importância das mulheres fazerem os exames, principalmente mulheres que têm histórico de câncer na família, câncer de mama na família, procurar o quanto antes estar fazendo os seus exames de ultrassom, de mamografia e principalmente se tiver alguma alteração na mama, algum nódulo, algum caroço, alguma massa. Bem naquela semana que eu recebi a notícia, aí eu li uma frase que dizia assim, mar calmo não faz bons marinheiros. E aí, realmente, hoje, eu me sinto assim, mais fortalecida, mais forte do que eu era. E tudo tem um propósito, eu penso que tudo tem um propósito na vida da gente. E um deles que seja para estar orientando outras mulheres, ajudando outras mulheres também. Luciane Maier se tornou uma nova mulher, mais forte, firme e determinada. A doença veio para mostrar que ela é capaz da recuperação, com medo, mas com uma coragem ainda maior. A batalha é longa e cansativa, mas com esse sorriso no rosto, ela vai até o fim. Lembro- choses Vídeo A financeira A financeira A financeira A financeira A financeira O que a a reação A financeira A infinite Eu vou formar o trabalho comercial, mas antes tem um recadinho do Balneário Água Doce para vocês. Olá pessoal, vocês que me acompanham aqui a MCC, TV Web, as nossas redes sociais. Eu quero convidar vocês, e está no período de férias aí, que a férias está chegando, a bater na porta. Para conhecer o Balneário Água Doce, o Balneário Água Doce oferece nomes à modalidade de turismo rural. E tem como objetivo proporcionar momentos inesquecíveis de contato direto com a natureza. O local possui uma grande variedade de animais e águas amudantes, para toda a família se refrescar. Além disso, o restaurante do Balneário Água Doce, conta com pratos deliciosos para toda a família experimentar. Culinárias típicas matogrucenses e também conta com deliciosas porções. Entre em contato com o WhatsApp 659-9805-4107. Tereré Base Tá com calor? Quer se refrescar? Então a dica é, tome um tereré com produtos da loja LPT Loucos por tereré, ervas, copos, bombas, garrafas e gelo Você encontra na LPT, na rua Oswaldo da Silva Campos Em frente a praça Josino Serra, no centro de nobres Venha nos fazer uma visita Atenção, o uso de máscara é obrigatório Voltei para reforçar a mensagem Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos A gente precisa economizar energia e água Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença Tomar bães mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa E reduzir o uso do ar-condicionado Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois Governo Federal, Pátria Amada Brasil De volta na nossa aula comercial E ainda falando desse assunto super importante Sobre o câncer de mama, a saúde da mulher O caminhão do Hospital do Amor, lá de Barretos Estará essa semana em Sorriso para fazer um mutirão De mamografia Você que mora aí nessa região Aproveite que o caminhão vai estar aí essa semana toda Para fazer mamografia e outros exames necessários Confira mais detalhes agora na matéria Na próxima semana, de segunda a sexta-feira O caminhão do Hospital do Amor de Barretos Estará estacionado aqui em Sorriso Em frente ao Ambulatório Multiprofissional de Especialidades Na Avenida Brasil No veículo, especialmente adaptado para funcionar como um centro de atendimento médico Serão disponibilizados exames de mamografia e Papa Nicolau O preventivo de colo de útero Nós estamos fazendo muito esforço para que as mulheres entendam Dessa possibilidade e até uma necessidade de estar se avaliando Todo ano em relação à sua saúde Nós estamos focando no câncer de mama No câncer de colo do útero Mas poderíamos falar de saúde da mulher como um todo Até porque nosso corpo tem inúmeros problemas que podem acontecer durante a vida Durante essa campanha do Outubro Rosa Uma das ações é a parceria com o Hospital do Amor de Barretos Que está se instalando em Sinop Que os municípios da região fizeram a parceria De fazer mamografias e coletas de exames preventivos O Papa Nicolau, como assim é conhecido A iniciativa busca rastrear os casos de câncer de mama e de colo de útero Nos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde As mulheres que ainda não fizeram os exames neste ano Podem procurar as unidades de saúde dos bairros para agendamento Não precisa de pedido médico Não precisa de nenhuma... Não ter nenhum sintoma Se você se sentiu com a vontade de ir lá Avaliar apenas Nossa vontade é fazer o rastreamento É justamente tentar encontrar possíveis problemas Se não tiver nenhum, ótimo Mas se tiver, automaticamente esta mulher Já vai ser encaminhada para uma investigação mais aprofundada Para saber se realmente é ou não algo com relação ao câncer Ou é outro problema Em pleno andamento desde o início do mês A campanha Outubro Rosa visa chamar a atenção das mulheres Para os cuidados com a saúde Esta é mais uma ação da campanha de atenção à saúde da mulher Quando você fala, alguém ouve Presta atenção Com propaganda também é assim Você fala, sua marca é vista Seu produto comentado Seu serviço conhecido Quando você anuncia Sua marca vira assunto E passa a fazer parte do dia a dia das pessoas O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto Anuncie Tenta mais Vem aí! O show de prêmios Polo Centro A cada R$ 50,00 em compras Você ganha o cupom para concorrer a mais de R$ 50,00 em prêmios Isso mesmo! A cada R$ 50,00 em compras Você ganha o cupom e concorra a mais de R$ 50,00 em prêmios São muitas chances de você e sua família ganhar Boas compras e boa sorte O sorteio será realizado no dia 8 de janeiro de 2022 Participe! Polo Centro O super do cliente inteligente De volta na semana comercial E ainda falando nesse assunto super importante Que é a saúde da mulher Na conscientização do autoexame Da mamografia O caminhão do Hospital do Amor, lá de Barretos Estará essa semana em Sorriso Para fazer um mutirão de mamografia Você que mora aí nessa região Aproveite que o caminhão vai cair essa semana toda Para fazer mamografia e outros exames necessários Confira mais detalhes agora na matéria Na próxima semana, de segunda a sexta-feira O caminhão do Hospital do Amor, de Barretos Estará estacionado aqui em Sorriso Em frente ao Ambulatório Multiprofissional de Especialidades Na Avenida Brasil No veículo, especialmente adaptado para funcionar Como um centro de atendimento médico Serão disponibilizados exames de mamografia E Papa Nicolau, o preventivo de colo de útero Nós estamos fazendo muito esforço Para que as mulheres entendam Dessa possibilidade E até uma necessidade de estar se avaliando Todo ano em relação à sua saúde Nós estamos focando no câncer de mama No câncer de colo do útero Mas poderíamos falar de saúde da mulher como um todo Até porque nosso corpo tem inúmeros problemas Que podem acontecer durante a vida Durante essa campanha do Outubro Rosa Uma das ações é a parceria com o Hospital do Amor De Barretos, que está se instalando em Sinop Que os municípios da região fizeram uma parceria De fazer mamografias e coletas de exames preventivos O Papa Nicolau, como assim é conhecido A iniciativa busca rastrear os casos de câncer de mama E de colo de útero nos municípios Que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde As mulheres que ainda não fizeram os exames neste ano Podem procurar as unidades de saúde dos bairros para agendamento Não precisa de pedido médico Não precisa de nenhuma Não ter nenhum sintoma Se você se sentiu com a vontade de ir lá Avaliar apenas Nossa vontade é fazer o rastreamento É justamente tentar encontrar possíveis problemas Se não tiver nenhum, ótimo Mas se tiver, automaticamente esta mulher Já vai ser encaminhada para uma investigação mais aprofundada Para saber se realmente é ou não algo com relação ao câncer Ou é outro problema Em pleno andamento desde o início do mês A campanha Outubro Rosa visa chamar a atenção das mulheres Para os cuidados com a saúde Esta é mais uma ação da campanha de atenção à saúde da mulher E eu vou para um trabalho comercial Mas antes eu tenho um recadinho para vocês E agora você que é de Nobis, Rosário Oeste, aqui pertinho Quer fazer um convite para vocês Quando você estiver final de semana, feriado Está se aproximando E você não sabe o que fazer de almoço ou um acompanhamento Ou também você está fazendo uma festa de aniversário Não sabe onde e como mandar o salgado para a festa E eu quero indicar para vocês Fim na cozinha da minha amiga Leitiane, gente Então você que está fazendo uma festa de aniversário Você vai ligar para ela Vai fazer a encomenda Porque é sobre encomenda E fazer o seu pedido Mesma coisa também Um almoço para o final de semana Porque ela faz arroz à grega Estoranofe Escondidinho Macarronada Farofas Então você vai estar ligando lá E fazendo o seu pedido sobre encomenda Se você, por exemplo, quer para terça-feira Você liga na segunda e faz sua encomenda Porque ela trabalha sobre encomenda, tá, gente? Vou deixar o telefone dela aqui na tela Produção E vou falar o telefone dela para vocês É WhatsApp Ela faz entrega também É Leitiane 996905411 Vou falar de novo 9 9 que acrescenta 96905411 Então você liga lá Faz seu pedido sobre encomenda Se você quer para o final de semana Você vai receber a visita Então ela vai mandar um cardápio para você Se você escolher Quem você vai querer lá do cardápio dela, tá bom? Vem aí! O show de prêmios Polo Centro A cada 50 reais em compras Você ganha o cupom para concorrer a mais de 50 mil reais em prêmios Isso mesmo! A cada 50 reais em compras Você ganha o cupom E concorra a mais de 50 mil reais em prêmios São muitas chances de você e sua família ganhar Boas compras e boa sorte O sorteio será realizado no dia 8 de janeiro de 2022 Participe! Polo Centro O super do cliente inteligente Tá com calor? Quer se refrescar? Então a dica é Tome um tereré Com produtos da loja LPT Loucos por tereré Ervas, copos, bombas, garrafas e gelo Você encontra na LPT Na rua Osvaldo da Silva Campos Em frente à Praça Josino Serra No Centro de Nobres Venha nos fazer uma visita Atenção! O uso de máscara é obrigatório! Vem aí! Vem aí! Festival de Prêmios da Catarinense 40 anos Mais de 40 prêmios O maior festival de prêmios da região Nas compras a partir de 40 reais Ganhe um cupom e concorra 10 bicicletas mountain bike 10 televisores 32 polegadas 10 vale compras de mil reais E 10 vale compras de 500 reais E tem mais Um sorteio de um carro Fiat Mobi zero quilômetro O sorteio será realizado Dia 18 de dezembro de 2021 A partir das 9 horas Festival de Prêmios da Catarinense São mais de 40 prêmios Boas compras E boa sorte Catarinense Construindo sonhos Venha para o Festival de Prêmios da Catarinense! Quando você fala Alguém ouve Presta atenção Com propaganda também é assim Você fala Sua marca é vista Seu produto comentado Seu serviço conhecido Quando você anuncia Sua marca vira assunto E passa a fazer parte do dia a dia das pessoas O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto Anuncie Venda mais De volta do Cebola Comercial Agora é o assunto Para quem tem carro Para quem é motorista Está interessado em trocar a placa do carro Eu vou falar para vocês O aplicativo MT Cidadão Lá para esse aplicativo Você vai poder pedir a sua nova placa Você vai conferir mais detalhes agora na matéria Se a placa do seu carro Ainda não é esse padrão Mercosul Ainda é aquela cinza Antiga Presta bastante atenção Porque tem novidade Você pode solicitar Troca da placa do seu carro Através do aplicativo MT Cidadão É isso mesmo Basta entrar lá Na aba Veículos Troca de placa Mercosul E você já consegue Agendar e fazer todos os trâmites Para poder trocar a placa do seu carro A gente lembra que aqui em Mato Grosso Mais de 500 mil veículos Já foram emplacados Nessa placa nova Que é a placa padrão Mercosul Que está em vigor aí Desde fevereiro De 2010 Então Se você ainda não fez a troca Presta bastante atenção Porque agora está bem fácil Basta fazer o download aí Do seu smartphone Do aplicativo MT Cidadão E aí lá dentro Você consegue aí Fazer já a solicitação Da troca da placa Tá bom Lembrando Que o MT Cidadão Também faz outros serviços Referentes ao DETRAN E você consegue lá No site do DETRAN E do Governo do Estado Também Mais informações De como utilizar Mais detalhes Fique ligado com a gente Eu vou para o debate comercial Eu vou daqui a pouquinho Gás de cozinha Água mineral E óleos lubrificantes É com a Brasgás Dura muito mais Ligue grátis 0800-647-1410 3376-1284 E celular 99643-0961 Aceitamos cartão Visa Mastercard e América Preços especiais Credibilidade Tradição Equipe qualificada Com a entrega mais rápida da cidade Ligue grátis 0800-647-1410 Quando você fala Alguém ouve Presta atenção Com propaganda Também é assim Você fala Sua marca é vista Seu produto comentado Seu serviço conhecido Quando você anuncia Sua marca Vira assunto E passa a fazer parte Do dia a dia Das pessoas O consumidor Precisa ouvir mais Sobre o seu produto Anuncie Venda mais Você sabia Que a falta de chuvas Diminuiu muito O nível de água Nos nossos reservatórios A gente não pode Desperdiçar Tá escovando os dentes Fecha a torneira Se não tá usando o ferro Desliga né Abriu a geladeira Pega logo O que precisa Energia e água Evite o desperdício Para não faltar depois Vem aí O show de prêmios Polo Centro A cada 50 reais em compras Você ganha o cupom Para concorrer a mais de 50 mil reais em prêmios Isso mesmo A cada 50 reais em compras Você ganha o cupom E concorra a mais de 50 mil reais em prêmios São muitas chances de você e sua família ganhar Boas compras e boa sorte O sorteio será realizado no dia 8 de janeiro De 2022 Participe Polo Centro O super do cliente inteligente Você só vai precisar me dar uma forcinha Para conseguir manter esse canal ativo É claro E aí Irmã E aí Ai Man Oi E aí E aí A E E E E E E Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E tem mais. Um sorteio de um carro Fiat Mobi zero quilômetro. O sorteio será realizado dia 18 de dezembro de 2021. A partir das 9 horas. Festival de Prêmios da Catarinense. São mais de 40 prêmios. Boas compras e boa sorte. Catarinense. Construindo sonhos. Venha para o Festival de Prêmios da Catarinense. E você é aqui. De volta no intervalo comercial. Inópolis nesta semana foi contemplada com uma retroescavadeira hidráulica e uma ambulância zero quilômetro. Você confere mais detalhes agora na matéria. Associação de Nobres. Um dia histórico para a nossa querida cidade. Hoje o prefeito Leucir, através do governo de estado, governador Mauro Mendes, deputado Eduardo Botelho, secretário da CEAF, Silvano do Amaral, recebendo uma escavadeira hidráulica. Isso é histórico para o município e também um prefeito imbuído em pró de uma saúde cada vez melhor, comprando com recursos próprios do município de Nobres uma ambulância relux que irá atender a comunidade de Roda d'Água. Parabéns ao prefeito. Parabéns a toda a comunidade de Nobres que será beneficiada. Hoje Nobres é um dia especial para Nobres, especialmente para a zona rural. Nós estamos fazendo a entrega de uma ambulância relux para a zona rural da Roda d'Água, onde pega estado de chão e precisa de um veículo diferenciado para que aguente andar na estado de chão com qualidade e conforto para o nosso paciente. E quero dizer que nós estamos entregando agora na segunda-feira essa ambulância relux. Custou 250 mil reais com recursos próprios da fonte 100 da prefeitura. Então nós estamos investindo na população, no bem-estar da população de Nobres. Então quer dizer que vamos, estamos fazendo o melhor que podemos no momento. Eu acho que a saúde nunca esteve tão bem, a parte logística de ambulância, veículos. Eu acho que nós estamos de parabéns. A população ganha com isso. Então eu quero dizer que nós estamos cumprindo com a população de Nobres as promessas de campanha que a gente estaria aí para melhorar a qualidade de vida, a qualidade da saúde, a qualidade do atendimento. E sempre enfatizando que nós estamos priorizando a saúde do povo de Nobres. Muito obrigado por confiar nessa gestão. Nós vamos fazer, estamos procurando fazer o melhor. Pode confiar. Não vamos dar importância para a indústria da fofoca, que vem muitas conversas, que não vem, que não cabe no momento. Eu peço para a população, confie nessa gestão. Nós estamos hoje com recurso em caixa para poder melhorar a qualidade de vida de todos os nobres. Tanto na parte de saúde, como na parte de infraestrutura, na parte de asfalto, na parte de praças, na parte da qualidade de vida do município. Então eu agradeço a confiança que tem depositado em mim. Muito obrigado. Pode confiar que nós vamos fazer o melhor. Hoje aqui nós estamos para, primeiramente, agradecer ao nosso prefeito, seu Leucir, por ter atendido a solicitação da comunidade Roda d'Água. Nós estaremos entregando essa ambulância, é uma Hilux, na segunda-feira. E temos certeza que vai vir para contribuir ainda mais com a melhoria diária da saúde do nosso município. Eu vou para o último intervalo do Máforo do Oceano, Erika, e volto de argar. Vem aí, festival de prêmios da Catarinense, 40 anos. Mais de 40 prêmios. O maior festival de prêmios da região. Nas compras, a partir de 40 reais, ganhe um cupom e concorra. 10 bicicletas mountain bike, 10 televisores, 32 polegadas, 10 vale-compras de mil reais e 10 vale-compras de 500 reais. E tem mais. Sorteio de um carro Fiat Mobi zero quilômetro. O sorteio será realizado dia 18 de dezembro de 2021, a partir das 9 horas. Festival de Prêmios da Catarinense. São mais de 40 prêmios. Boas compras e boa sorte. Catarinense, construindo sonhos. Venha para o Festival de Prêmios da Catarinense. E venha, você é aqui. Você só vai precisar me dar uma forcinha para conseguir manter esse canal ativo. É claro. Tchau. 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 e boa sorte. O sorteio será realizado no dia oito de janeiro de dois mil e vinte e dois. Participe Polo Centro, o super do cliente inteligente. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar bães mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Tá com calor? Quer se refrescar? Então a dica é, tome um tereré com produtos da loja LPT. Loucos por tereré, ervas, copos, bombas, garrafas e gelo. Você encontra na LPT, na rua Osvaldo da Silva Campos, em frente à Praça Josino Serra, no Centro de Nobres. Venha nos fazer uma visita. Atenção, o uso de máscara é obrigatório. obrigatório. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie, venda mais. Gas de cozinha, água mineral e óleos lubrificantes é com a Brasgaz. Dura muito mais. Ligue grátis 0800-647-1410, 3376-1284 e celular 99-643-0961. Aceitamos cartão Visa, Mastercard e América. Preços especiais, credibilidade, tradição, equipe qualificada com a entrega mais rápida da cidade. Ligue grátis 0800-647-1410. De volta com o último bloco do Mato Grosso Sem Alerta, como por outra edição, aqui tem Beijo Tocavona, todo final do programa. E o Beijo dessa segunda-feira vai para todos os inscritos, seguidores da rede social, todas as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso trabalho. Um beijo pessoal e não pode deixar também de pedir para você que acompanha aqui nossos conteúdos pelo YouTube. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva, viu gente? Está aqui, ó. Se inscreva no nosso canal, é muito importante para você colaborar com o nosso trabalho. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Mato Grosso em Alerta Oferecimento Supermercado Polo Centro O Supermercado do Cliente Inteligente Catarinense Materiais para Construção Do piso ao teto você encontra tudo aqui Bras Gás Aqui seu gás dura muito mais E LPT Loja Loucos por Tereré A sua melhor opção para se refrescar do calor com um delicioso tereré Americano Do piso TRAQ Em O A 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 Música Você só vai precisar me dar uma forcinha pra conseguir manter esse canal ativo É claro Música 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 Música